A Polícia Federal prendeu hoje 10 suspeitos de planejar ataques terroristas durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E o medo de atentados aqui no Brasil durante os Jogos foi o tema de uma entrevista gravada ontem pelo Leonese Barros dentro do quadro Segurança Máxima com o especialista em segurança Marcos Duval. Por causa do desabamento no condomínio Grand Park, nós não exibimos o quadro ontem, mas hoje você confere a entrevista de Marcos Duval, já prevendo que essa situação poderia acontecer. Adriana, boa noite. 85 mil homens ligados à segurança no Rio de Janeiro, todo um aparato de segurança. Mas será que estamos prontos? Ainda há muita preocupação com relação à segurança das Olimpíadas. Chamei para conversar um cidadão que é conhecido pelo mundo, que lida com essa área de segurança, que é Marcos Duval. Prazer rever o senhor. Leonese, prazer muito grande estar aqui com vocês, nessa casa que eu tenho respeito, uma admiração muito grande. Então, Leonese, eu tenho vários alunos e amigos que estão já lá no Rio de Janeiro trabalhando na segurança, eu tenho falado com eles diariamente. Uns estão até liderando a comitiva da França, vai liderar a segurança da comitiva da França, que é uma grande ameaça, exatamente, da Inglaterra. E o que está sendo passado é o seguinte, os grandes atentados terroristas, eles estão se sentindo confiantes de que vão conseguir neutralizar qualquer ato de uma instituição terrorista oficial. O problema e a preocupação deles está sendo nos lobos solitários. Já podem estar por aí. Exatamente. Então, tem pessoas, quer dizer, vídeos do Estado Islâmico já estão em língua portuguesa, então tem pessoas que já estão assistindo esses vídeos, estão se motivando a cometer algum ato. O fato também de a imprensa divulgar muitos atentados terroristas gera novos atentados, assim como aconteceu em Dallas e logo em seguida em Lusiana, onde mataram os policiais, recentemente na França. Então, são pessoas que não foram treinadas pelo Estado Islâmico, não foram treinadas por uma instituição terrorista, mas que gostam e querem fazer... São simpatizantes. Simpatizantes. E querem fazer algum ato que chame a atenção do mundo inteiro. Pode ter um louco, tipo aquele lá na França, que pegou um caminhão, fez um arraso. E a sociedade tem a sensação de que um terrorista é um cara de mochila nas costas, casaco cheio de explosivo, que vai chegar no lugar... É gente boa, com aparência do bem. Não, e não é assim. Então, esse perfil é um dos perfis, né? Então, hoje ele pode utilizar, não utiliza uma bomba, mas utiliza um caminhão, utiliza uma aeronave, como foi o ano de setembro, utiliza o seu fuzil. Então, tem várias ferramentas de você cometer um ato terrorista. Um terrorista, um ato de terror é criar esse caos na sociedade, você mexer emocionalmente com a sociedade. Dom Val, você acha que o esquema montado está bom? Leonessa, eu acho que para as pessoas que vão assistir, vão participar, vai ter uma sensação muito grande de segurança, por conta desse efetivo aí que está tendo no Rio de Janeiro. O Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Civil, Militar Federal, de outros estados estão indo para lá, mas... Mas tem uma pergunta que eu preciso te fazer. Eu acho que você vai falar sobre a questão da Força Nacional. A Guarda Nacional está precisando de guarda? Como a guarda que tem que fazer a guarda está precisando de guarda? A Força Nacional é uma unidade que... Seus membros são policiais militares de vários estados, que têm uma habilidade, são especialistas em algumas táticas e técnicas, e são chamados para compor a Guarda Nacional. Não é Guarda Nacional, é a Força Nacional. O que está acontecendo? Como eles estão no Rio de Janeiro, que é um terreno que eles não conhecem, acabou que eles começaram a ser ameaçados pelos milicianos, colocando algumas regras no condomínio que eles estão. O governo também não estava dando apoio, falta de cama, de condições básicas de você conseguir estar lá. A gente que vive e viveu nessa área de segurança, não dá uma certa ânsia de vômito ver um negócio desse. Coisa chocante, milicianos intimidando a Força Nacional. Que absurdo! É uma coisa que a gente só vê no Brasil. É impressionante isso. Acabou que a Polícia Militar do Rio de Janeiro é que está fazendo a segurança do local onde está a Força Nacional. Ou seja, os policiais militares do Rio de Janeiro são extremamente desmotivados, porque estão com salários atrasados, só pagaram parcialmente o salário. As condições de trabalho, viaturas sem gasolina, aeronave parada. Enfim, vivendo um caos da segurança pública no Rio de Janeiro. Dá tempo de resolver esse problema todo? Leone, sabe a minha esperança? É ver que esses policiais, os militares, eles têm um amor muito grande pela profissão, pelo que fazem, pelo país. Se não fosse isso, seria um caos total. Eu sei que na hora que começou, os caras vão estar com sangue nos olhos e rangindo os dentes para não aparecer ninguém para atrapalhar. Vai dizer, nós estamos aqui e temos valor. Exatamente. Então, é isso que me deixa tranquilo em saber que os caras não vão largar esse osso. Porque se dependesse do governo, se dependesse de outros fatores, seria totalmente um caos total. É uma questão de honra pessoal. Isso é até arrepio, porque isso é uma característica dos policiais. Os policiais brasileiros têm isso mesmo. Não estamos vendo nada, vivemos uma função... Mas a gente é capaz de morrer para cumprir o nosso... Exatamente. E morre mesmo. O próprio policial que tem a sociedade criticando o seu trabalho, ele é capaz de morrer para aquele cidadão que está criticando o trabalho dele. Incrível isso. Não vejo em nenhum lugar do mundo. E é o que eu sempre falo. A polícia de outros países fala disso. Então, a minha esperança na questão de terrorismo é isso. É nos próprios operadores conseguir segurar esse osso aí. Tomara que seja assim. Adriana, é isso. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.